Estou aqui para mais vídeo pessoal, eu estou aqui dito que o João é no vídeo de aborto Ah, mas é que era hoje não, estou Nossa Isamato Comece de novo, brincadeira Vai, 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 vai Gente, estamos aqui para enfrentar um novo boss Novo não, a gente já enfrentou uma vez, não querendo nem o boss É, já enfrentamos uma vez, mas a gente não vai falar que ganhamos É Eu só sabemos que no final tem uma bomba atômica Aí, não pode, não pode relar ali, gente Senão vocês acabam ganhando no teleporter Tipo o João, né Só que eu teleportei É que, gente, uma porta abrindo Aí eu falei, ah, o teleporter deve ser lá dentro da porta Eu também achava Aí eu fui lá dentro Estamos aqui vendo Eu ainda não estou Eu sei Deixa eu tacar, deixa eu tacar Estamos vendo a zumbi A forgada que está dormindo Como eu odeio a aranha, eu vou tacar muito Ela Coitada, vai tacar ela Meu Deus Coitadinha Gente, é a verdadeira história que ela fica Eu sei Ela fica mutante Por causa da poluição Não, seu burro Renicia logo, renicia Se você iniciar, você vai Ah, não Acho que você não vai querer Gostar Você não vai conseguir Ah, não Tá de brinque Ah Você foi Aê, João Gente, o que nós temos que fazer é pular por cima E eu já fui tomando dano Se tiver bugando é que eu estou no carregador, galera Vem Vem Eu estou tomando dano Só que eu não estou pisando o treco Eu sei É chato, né Olha, vem um dedo ouro pra mim É, tem o que eu falei Ui Gente Ah, não Quê? Ele misturou o negócio Caramba Caramba Gente Será muito difícil fazer esse Ele misturou E eu vou morrer Velho, eu não tinha como sobreviver Ele misturou Aí Primeira fase Ah, gente Toda fase eu acho que Ah, raio O do raio Será do raio? Dá uma confusão na cabeça Segundo Ali, ali Socorro E o João está isolado Pra mim o cara misturou Ele pulando Então Ele fez isso Será que é porque ele está jogando de novo? Eu acho que é Ele ficou meio bugado Não Aí ficou mais difícil? Eu acho que é Bugou Raio 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 Presa de Ah Presa de ter um É Presa de ter amigo Pra ajudar na mente Mas não tem amigo Eu já sei qual que é Eu também já Esse que eu tô Esse, esse e esse E esse, esse e esse Galera, como assim Esse Esse não tem Por favor, seja esse Ui, foi Quando a cabeça está aqui Eu curo minha vida E você entra Nossa, eu já até perdi Ah, não, perdi não Cadê a aranha? Tá ali em cima Gente, olha aqui a poluição Não pode poluir Buguei Nossa, eu ia falar que não tô me ajudando por causa do bug Foi Foi Respira minha vida Eu ando, João Gráfico, gráfico, gráfico Já Tá Calma Será que quando o O Ingrid saiu Ah, não foi Vai viver, João Quando o Ingrid Ui 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 Você sabe como joga esse mapa, né? Sim Eu vou ficar nesse Já sabemos como que joga Por isso já está um pouco fácil Não Não, será que Será Não, seu safado Vou dar piruleta Ai, eu me cerquei Ai, por favor Eu não vi que saiu bem na hora Descoça a minha mão Minha mão tá Cuidado, é nesse Socorro Vem, vem Vem, vem Tem chance Fica parado Não anda Vê Corre Se um dinos morre O outro também Que isso Ai eu tô com um automático Não, não fica tão Antes eu tinha ficado bugado Lá embaixo Do negócio Não Ele não fez isso Eu não vai feitando Não 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 fica tão parado Que ele é buga Beleza, jogo Beleza Beleza, morri Não tenho como Você vai vir de volta Vem de volta É, rencia Sério Nessa 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 aqui Eu odeio Gente, só tá acontecendo As suas merdas Comigo, né? É Ui Será que Você vai lá na porta Eu volto? Não, não volto Eu acho Ai, olha aqui Ai Nossa Ai, eu levei tanto nada Sério? É muito hard Eu acho que é por causa que se a gente vencer a gente ganha de novo, eu acho Será? A gente ganhou Fui Não vai Aí Ah, chegou nessa parte já Aham Pega a pedra na mão Ah, olha que beleza Olha, olha que delícia Não encosta Gente, essa parte vocês tem que ficar parado Sem encostar a mão na tela se você tiver no celular Porque senão ela vai te pegar Ela te puxa Isso mesmo, trouxa Ela te levou junto Ela te levou junto Cabelo Cabelo Babaca Te levou de novo Vai lá, João Eu vou morrer aqui Vai, me sacrifiquei Não Foz, João Eu tô aqui Peguei Vai, João Pega essa aí Pega essa aí Ai, as aranhas As aranhas? Ah, não Eu não gosto das aranhas Elas iam tomar O que é isso? Pega Pega João, quando vir a bomba atômica você pega Pegou a aranha Quando o gancho fica vermelho você pega uma aranha na mão Que ela pega a aranha Mano, minha vida tá amarela Pega aí Deixa eu pegar Pega a bomba Vai Peguei Pega aqui Sua babaca Gente, olha o que vai acontecer Pegou a bomba Tinha um menino que nos ajudou com a gente Tinha? Tinha Não tinha Tinha sim Tiago, vou tacar essa bomba em você Ai, falei A gente ganhou de novo A gente ganhou Nossa, gente Eu não acredito Gente, a gente ganhou um gancho Que tá pela loja por 300 Robux No primeiro tentativa Agora é a segunda Que a gente ganha essa mão Ai, a bota do gancho Uau Ah, isso é o que a gente ganha de primeiro Primeiro a gente ganha isso aqui Cadê a segunda? Olha, eu quero ter essa minha mão Eu também quero Quer ter essa minha mão? Beleza, Roblox Pode ativar as coisas Meu Deus Ela dançou cão Eu buguei Isso é aqui que ele faz Eu quero levar um socão Quero dar um socão na minha mão Pá, pá, pá Pá, pá, pá Eu te amo O que? Isso tem uma coisa Fica todo vermelho Ah, não tem mais, né? Gente, que é um decente de novo? Será que ele vai Ele dá, tipo Outra coisa? Mas esse daqui é um negócio Que a gente ganha cinco A gente ganha cinco, gente Ah, não, não aconteceu isso Então, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Tchau E compartilhar Minha mão Tá aí na descrição Então vê se não te dou um tiro Tchau É, o canal do João e do Neto Tá na descrição, gente